Mequê, Mequê, família daqui fala o Jota Privado, atenção, é o Jota Privado, Ana Paula dos Santos, a viúva negra angolana suspeita de querer ficar com a casa de José Eduardo dos Santos do Miramar, bens deixados por José Eduardo dos Santos começam a provocar disputas, tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você maniga aí, a família! Está a acontecer isso, está a acontecer isso na família dos Santos, não entenderem, eu te evitei, antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal que é essencial para nós, ative as notificações, partilhe os vídeos, comentem que é essencial, é muito importante mesmo, ok? E aí, deixa aquele like maroto, deixa aquela curtida, se você curtir, deixa aquela descurtida, se você não curtir, siga meu Instagram, que o link está na descrição, e siga meu TikTok também, o link está na descrição. Então, sem mais boludo, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. E a família, como eu disse lá no comecinho do nosso vídeo, vocês já devem ter visto, ontem que vai eu ver de novo, é isto mesmo, rixa na família dos Santos, a própria geringonza, Ana Paula dos Santos, a viúva negra angolana, suspeita de querer ficar com a mansão do Miramar, do José Eduardo dos Santos, no Miramar, bens, deixado por José Eduardo dos Santos, começam a provocar, porradas, pancadaria, disputa, está entendendo? Olha aqui, a antiga primeira dama de Angola, de nome Ana Paula dos Santos, está a ser referenciada em meios familiares do seu malugrado esposo, como está a indicar-se, ou inclinar-se, pelo controle da residência oficial de José Eduardo dos Santos, no bairro Miramar. As famílias alegam que ambos foram casados em separação de bens e que os herdeiros são os filhos do falecido presidente e não a viúva, mas a mana, a mana, a boa Ana não entende, está a entender? A viúva negra, por conta da arrogância que nós temos angolanos, está a entender? Não entende, mano, isso. Enquanto esteve casada com Eduardo dos Santos, a viúva, a Ana Paula dos Santos, a viúva negra, não foi a tempo de morar na residência do Miramar. Assim que o esposo deixou o poder, em 2017, o casal separou-se e cada um seguiu seu próprio rumo. Eduardo dos Santos mudou-se para a residência do Miramar, vivendo com os filhos, e a Ana Paula transferiu-se para o condomínio Caju, no Talatona, tendo mais tarde se mudado para um apartamento do edifício solar de Alvalade, no bairro com o mesmo nome, com a filha Josiane. Depois de ter regressado de Barcelona, na sequência do falecimento de José Eduardo dos Santos, a viúva negra mudou-se para a residência do Miramar, por altura do óbito, tendo aí ficado até a presente data. Até então, a permanência de Ana Paula dos Santos na residência não era motivo de incômodo, uma vez que a partilha dos bens de José Eduardo dos Santos estavam garantidos no casamento do casal, que foi o regime de separação de bens. Segundo apurou o Clube Capa, o assunto passou a ser visto em desconfiança depois de, no dia 2 de setembro, Ana Paula dos Santos, a viúva negra, ter tratado o assento de óbito no 140, processo 1752, do esposo e na presença do conservador Evandro Divaldo dos Santos. Depois de dois meses, isto é, no primeiro dia de novembro, os filhos de Eduardo dos Santos recorreram a advogados para a ratificação do assento de óbito, na qual foi averbado a correção da natureza do casamento, em que se pode ler o regime do casamento e de separação de bens, conforme o casamento. A ratificação foi igualmente feita na presença do mesmo conservador Evandro dos Santos. José Eduardo dos Santos deixou oito filhos que são publicamente conhecidos como seus únicos rebentos. No dia do seu óbito, apareceram na residência do Miramar outros quatro a chorar à volta do caixão, declarando-se filhos não registrados do malogrado presidente. Dos quatro constavam a cidadã de origem congolesa, Gutiica Josefa Matias, Valte João Bernardo, Helga Santos e outro de nome impreciso. Gutiica Josefa Matias foi a única que teve direito dos microfones da televisão, na qual os órgãos de comunicação do governo apresentaram como filha mais velha de Eduardo dos Santos, em substituição a Isabel dos Santos, que se encontraram exiladas na Europa, ou se encontram exiladas na Europa. E a família é basicamente isso. Eu não sei se eu vou conseguir passar aqui para vocês o testamento, mas eu passei provavelmente. Estou a falar isso porque não sei. Mas é isso, família. É lamentável, mais uma vez. Mas a Amboana não entende, mano. A Amboana não entende a situação. Não entende os sinais. Isso é fruto da arrogância que nós temos, velho. Não há outra desculpa. Não há outra coisa a dizer. Não há outra coisa a falar. É fruto da arrogância, é fruto, como é que fala? De poder. Mano, vou te falar aqui uma cena boi séria. Ana Paula tem muito dinheiro. Ana Paula tem muito dinheiro. Aquela porcaria do fundo ruim foi uma ponte de lavagem de dinheiro, cresceu doente lá, da família dos Santos, entre outros. Só que dinheiro não é o suficiente. O poder. Você vê, tipo, pessoas que têm bastante dinheiro. Por que que às vezes querem ser deputado? Por que que às vezes querem ser governador? É o poder, mano. O poder. Dinheiro eles já têm. Dinheiro não é problema com eles. Só que eles precisam ter aquela sensação de falar assim. Oi, eu estou aqui. Eu mando em você, tá? Ainda mais para nós angolanos que gostamos de ser chefes. Tá entendendo? E José Eduardo Santos, mesmo morto, continua a dar problema, continua a ser humilhado. E o triste disso é que os filhos estão envolvidos nessa situação toda. A Josiane, o Danilo, entre outros, estão todos envolvidos. E ninguém diz nada. Daqui a 20 anos, daqui a 20 anos, estarei com quantos anos? Com 50 anos. Daqui a 20 anos, esse pessoal todo virá público. Falar. Falar, sim. E virá público falar. E nós estaremos lá para entrevistá-los. Olha, lembra? Há 20 anos atrás, quando eu falei dessa situação. Lembras muito bem, Josiane? Você estava lá defendendo a mamãe, a viúva negra. Basicamente é isso. Mas José Eduardo Santos também não é um inocente. Tá? Ele poderia muito bem. Ele tinha como sair do poder e ser idolatrado. Mas, infelizmente, não é isso que aconteceu. É odiado por uns. É... Como é que fala? É... 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 Adulado por outros. E é isso. O resultado tá aí. Tá aí. Tá entendendo? Tá aí. Ninguém vem a público defender ele. Só as filhas, né? Que é a Isabel dos Santos já tizé. E pronto. Tá entendendo? E pronto. Era para o povo angolano inteiro. Tá defendendo José Eduardo Santos nesse instante. Mas não conseguem. Sabe por quê? Porque ele é o culpado dessa toda desgraça que o povo vive. E o Eri? Basic ele. É basicamente isso. O vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Partilhe o vídeo. Comenta porque está mais notícia. Vocês não saberem saber parte de nós, então, em notícia. A nossa campanha para perder a família. Então, a família de louco continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Creio de vossas opiniões que é muito importante. Até amanhã, até amanhã, até amanhã, até o próximo vídeo. A TV que chega até você. A TV que não vai jogar você, manega.